O assunto de hoje é um tema que está cada vez mais presente nas discussões dos produtores rurais. O impacto das mudanças climáticas no surgimento e proliferação de pragas nas lavouras. Eu conversei com Felipe Biazola, que destacou com o aumento das temperaturas e a irregularidade das chuvas estão acelerando o ciclo de vida das pragas e aumentando a sua expansão geográfica. Além disso, ele também nos contou sobre as estratégias de manejo que podem ajudar a mitigar esses impactos. Vamos conferir a partir de agora os detalhes dessa conversa. Felipe, de que maneira as mudanças climáticas, como o aumento das temperaturas e a irregularidade das chuvas, elas estão contribuindo para o surgimento e a proliferação de pragas nas lavouras? Bom, Aline, é uma questão que a gente tem vivenciado muito nos últimos anos. Esse aumento de temperaturas, não somente de temperaturas, mas irregularidade das chuvas também são fatores que têm cometido muito o problema maior das pragas nas nossas lavouras. A gente fala principalmente do aumento das temperaturas. Isso é um fator que atua diretamente no ciclo de vida das pragas. Ou seja, ele acaba encurtando muito o ciclo dessas pragas e, consequentemente, nós temos mais gerações dentro de uma mesma safra, dentro de uma mesma cultura. Então, dessa forma, a gente vai ter um aumento populacional muito maior do que quando a gente tem temperaturas mais amenas, que é uma barreira natural mesmo do avanço das pragas nas nossas áreas de cultivo. E um outro fator muito importante que a gente observou aí nesses últimos quatro, cinco anos é a questão da expansão geográfica das pragas. À medida que as temperaturas vão tendo médias maiores, aonde não tinha o problema da praga, por a temperatura não ser tão favorável, essa praga começa a ter uma adaptabilidade nessas regiões aí de uma forma muito mais expressiva. O caso da cigarrinha do milho, né? Foi algo bastante evidente que a gente tinha em algumas regiões do Brasil, mas na região central, e ela começou a se expandir por todo o território nacional, até mesmo nas áreas mais frias, mais amenas. Então isso aí é um grande fator, tanto de aumento da pressão das pragas, como a expansão geográfica delas também. Além desse fator, quando a gente fala da irregularidade das chuvas, nós temos o estresse hídrico como um fator culminante, porque tanto a gente tendo a falta dessa água, da umidade, a gente pode interferir diretamente na susceptibilidade das plantas às pragas. Então as plantas começam a ficar mais suscetíveis também, já que elas têm que pensar em todo o seu metabolismo e também se defender do ataque das pragas. Assim como também quando nós temos mudanças bruscas, muita chuva depois de um tempo de estiagem, isso aí favorece as pragas, ao mesmo tempo que diminui também a ação dos nossos inimigos naturais, nossos predadores, parasitoides, também que é um controle biológico natural que acaba sendo interferido aí nesse ambiente de produção. Isso aí causa um desequilíbrio ecológico. Dessa forma aí a gente acaba tendo uma alteração diretamente nos habitats e nos hábitos de vida das pragas, tornando muitas vezes uma praga que era secundária na praga principal da cultura. É o mesmo caso da mosca branca, esse da cigarrinha do milho que você acabou de comentar? Olha só, elas são muito parecidas, ao mesmo tempo elas têm algumas diferenças, mas também, né? A mosca branca, ela tem um fator que é um pouco mais delicado ainda, se a gente puder falar assim, do que a cigarrinha. A cigarrinha, ela tem poucos hospedeiros, poucas plantas onde ela sobrevive e o fechamento de ciclo dela basicamente na cultura do milho. A mosca branca, não, ela tem uma infinidade de hospedeiros, tanto outras culturas, outras plantas cultivadas, como também as plantas daninhas que acabam sobrando, né? E ficando ali na nossa área, sendo uma ponte verde de uma safra após a outra. Então a gente tem um problema um pouco maior ainda quando a gente fala da mosca branca, né? A gente pode ter diversas gerações aí dentro de uma safra e o ponto importante dessas duas pragas, tanto da cigarrinha do milho como da mosca branca, é a importância delas serem vetores de doenças. Então é um ponto que eleva ainda mais a nossa preocupação e a nossa necessidade de manejo dessas pragas. Certo. E quais são as medidas preventivas que os agricultores podem adotar para mitigar os impactos do clima nessa infestação de pragas? E o controle biológico, ele pode ser considerado uma estratégia viável, Filipe? Com certeza. Está tudo muito ligado, né? Esses fatores. Tanto a condição climática, como o manejo biológico, o manejo cultural de uma forma como um todo. O primeiro ponto que a gente precisa pensar e analisar e o produtor deve fazer para mitigar esses impactos é fazer o começo muito bem feito, é ele preparar uma planta, uma cultura muito bem estabilizada, tá? Então isso aí passa desde a parte de uma seleção de sementes de alta qualidade para que ele tenha uma planta estruturada, uma planta que se desenvolva numa fase inicial. As janelas de plantios também são algo extremamente importante de ser respeitado e de repente até um escalonamento para que a cultura sofra menos, né? Porque a área total do produtor sofra menos nessas escassezas de momentos com menor oferta hídrica em si e consequentemente mais pragas e ele fazer um bom planejamento do seu manejo fitossanitário, principalmente quando a gente está falando das pragas, mas isso também serve para doenças. Mas olhando para o cenário das pragas, é extremamente importante ele observar e entender todas as ferramentas, né? Todos os mecanismos que ele pode utilizar para combater, desde uma rotação de cultura, desde essa seleção das sementes e aí, claro, o uso de produtos que possam auxiliar ele dentro desse manejo. Quando a gente está falando de produtos, tanto o químico como os biológicos, eles têm um melhor momento de entrada, um melhor time de aplicação, tá? Para cada um deles, ou em conjunto que eles vão se complementar e somar forças para conseguir combater principalmente essas pragas, né? Que a gente tem aí em... num crescente aí nos últimos anos, tá? E é uma forma da gente conseguir se prevenir aí ao aumento. Então temos que pensar sempre que o manejo biológico também, ele vem com o papel da gente manter as populações mais baixas, tá? Então o papel fundamental do controle biológico é a gente manter os níveis das pragas o mais baixo possível para que o químico consiga fazer uma ação muito mais eficiente lá na frente também, quando tiver essas diversidades climáticas que tendem a ter picos de população das pragas nas áreas. Certo, Felipe. E como a adoção de tecnologias biológicas como o uso de agentes de controle biológico pode otimizar o manejo das pragas reduzindo o impacto sobre a produtividade? Olha, tem total importância, né? Quando a gente fala das ferramentas biológicas, porque o nosso principal papel, como eu acabei de dizer, né? É manter esse nível mais baixo possível. Quando a gente mantém o nível das populações mais baixas possíveis, a gente consequentemente consegue utilizar os manejos químicos que são extremamente fundamentais para o manejo dessas pragas de uma forma mais eficiente e mais racional também. Então aplicando na dose correta, na dose necessária, na quantidade e no momento necessário também. Então quando a gente utiliza as ferramentas de controle biológico no momento mais cedo, no início da infestação dessas pragas, a gente tem uma grande vantagem quando a gente está falando principalmente de produtos à base de fungos e alguns fungos mais especificamente, dele ter uma alta persistência no ambiente. Então isso aí significa que eu aplico ele no início do ciclo vegetativo de uma planta, por exemplo, no início da pressão da praga ali, ela vai ter uma ação sobre essa população de adultos e ela consequentemente vai diminuir a posição dessas pragas, vai diminuir a quantidade de ninfas que vão eclodir e consequentemente também essa interação com o ambiente faz com que ela persista nesse microclima produzido pela planta por toda a longevidade aí da cultura. Então isso aí é algo extremamente importante. Dessa forma a gente preserva o ambiente, preserva o equilíbrio, preserva os inimigos naturais também e consequentemente vai ter uma ação mais eficiente do agroquímico, do inseticida químico, por exemplo, utilizado nos momentos ideais de quebra do ciclo, quebra numa ação de choque mesmo, enfim, uma ação já mais intervencionista diretamente aí sobre a praga. Certo. Felipe, a gente está chegando ao fim da nossa conversa, mas antes eu gostaria de te perguntar na sua opinião, qual o papel da pesquisa e da inovação no desenvolvimento de novas soluções para o controle de pragas, considerando esse cenário de mudanças climáticas que o agro vem enfrentando? É um ponto extremamente importante, tanto da parte da biotecnologia, é algo que vem se trabalhando muito, da adaptabilidade das culturas, dos materiais genéticos, nesses ambientes mais estressados, que a gente tem visto ultimamente, mas o ponto principal, pensando daí já na parte do desenvolvimento de produtos em si, é como manter esses micro-organismos mais ativos, como a gente fazer uma seleção de cepas, por exemplo, de microbiológicos ou de insetos macro-biológicos também, criadores parasitoides, que podem ter uma melhor ação sobre essas condições climáticas. Hoje a pesquisa tem avançado muito nessa questão, além da gente ter uma seleção de cepas muito focadas para essas condições de estresse hídrico, de estresse térmico, a gente também vem lançando mão de adicionar ferramentas dentro desses produtos. Então a pesquisa tem trabalhado muito em como potencializar, como deixar esses micro-organismos mais resilientes, tanto pensando na formulação dos produtos, assim como adicionar outras ferramentas para conseguir potencializar o uso. E um fator extremamente importante nesse momento também é a gente pensar na tecnologia de aplicação, como a gente pode fazer para atingir o alvo mais diretamente e como a gente consegue expor a praga de uma forma mais eficiente aos produtos que a gente está aplicando ali também. Então a gente olhar um pouco além de um único produto, mas sim na integração de ferramentas que a gente tem possibilitado para conseguir trabalhar em conjunto nessas situações. Então conseguir preservar mais o micro-organismo dentro desse ambiente mais hostil, então a gente tem selecionado cepas mais eficientes, mais eficazes e mais duradouras, mais persistentes nesses ambientes de menor oferta hídrica e consequentemente de altas temperaturas e integrar essas ferramentas com outras tecnologias, outras disciplinas do nosso controle de pragas e doenças, como o caso da tecnologia de aplicação, aumentar a exposição das pragas a esses produtos, além da gente trabalhar toda essa biotecnologia da cultura também a favor do manejo de pragas e a favor dos produtos que estão chegando aí para poder favorecer melhor o controle das pragas e doenças. Certo, então, Felipe, eu agradeço a sua participação aqui conosco. Muito obrigado.